Agora ou nunca serás meu bem E minha vida, tua também Eu te darei e para sempre te adorarei Agora ou nunca serás meu bem E minha vida, tua também Eu te darei e para sempre te adorarei Quanto eu te quero, quanto eu te adoro Eu te venero, teu amor imóvel Venha comigo para toda a vida Hoje meu amor será só teu, querida Eu te adoro Agora ou nunca serás meu bem E minha vida, tua também Carinhos eu te darei e para sempre te adorarei E para sempre te adorarei